Obrigado, Chris. Sabe, percebi que já se passaram 30 anos desde que treinei pela primeira vez uma rede neural. E, para ser honesto, não fiquei tão satisfeito com nenhuma das linguagens que eu pude usar durante todo esse tempo. Na verdade, eu me queixei com Chris sobre isso quando o conheci pela primeira vez anos atrás, e Chris tem me dito desde então, não se preocupe, Jeremy, um dia vamos consertar isso. O que eu realmente quero corrigir é ver uma linguagem onde eu possa escrever código de alto desempenho, flexível e hardcore, mas também deve ser código conciso, legível e compreensível. E eu acho que, na verdade, Chris e sua equipe aqui fizeram isso com essa nova linguagem chamada Mojo. Mojo é realmente um superset de Python, então eu posso usar meu código Python. Sim, veja isso. Vou mostrar o que quero dizer. Aqui está um notebook, certo? Mas este notebook não é um notebook normal. Este é um notebook Mojo. E como demonstração, porque este é o algoritmo mais fundamental em Deep Learning, vamos olhar para a multiplicação de matriz. É claro que o Mojo tem seu próprio. Não precisamos escrever nosso próprio, mas estamos apenas mostrando que podemos realmente escrever nossa própria multiplicação de matriz de alto desempenho. Eu comecei por comparar com Python. Isso é muito fácil de fazer, porque podemos apenas digitar por cento Python em um notebook do Mojo. E então ele realmente vai executá-lo no interpretador CPython. Então aqui é nossa multiplicação de matriz básica. Vai através das linhas e as colunas. Multiplica. Adiciona. Vamos escrever uma pequena matriz e um pequeno benchmark e tentar e... Olha só. 0.005 gigaflops. Como podemos acelerá-lo? Bem, realmente acredite ou não, nós apenas pegamos esse código que copiamos e colamos em uma nova célula sem o porcento Python. E porque o Mojo é um superset de Python, isso também funciona. Mas desta vez ele é executado em Mojo, não em Python. E imediatamente nós temos uma aceleração de oito vezes e meia. Agora, há muito desempenho aqui. E para ser mais rápido, vamos querer um tipo de matriz compacta, agradável e rápida. Claro que podemos usar o que o Mojo nos fornece, mas apenas para mostrar que podemos, aqui nós implementamos isso do zero. Então, na verdade, criar um struct aqui para que isso seja compacto na memória e tenha as coisas normais que estamos acostumados a fazer com getItem, setItem, e coisas que você não espera ver em Python como Alec e como SimD, e como você pode ver, a coisa toda se encaixa em cerca de uma página de código. Então, aqui está a nossa matriz. Nós copiamos e colamos o código novamente, mas desta vez apenas adicionamos a notação de tipo. Estas são matrizes. E agora é umas 300 vezes acelerado. De repente, as coisas estão parecendo bastante incríveis, mas há muito mais que podemos fazer. Podemos fazer se a nossa CPU suporta, digamos, oito elementos de uma vez usando instruções SimD. É um pouco ruim fazer isso manualmente. Há um pouco de código, mas podemos fazê-lo manualmente. E nós temos uma aceleração 570 vezes, mas ainda melhor, podemos apenas chamar VectorEasy. Então, basta escrever uma operação de produto DOT, chama o VectorEasy, e ele automaticamente lidará com o SimD para nós com a mesma aceleração de desempenho. E isso vai acontecer no loop interno. Vamos usar o SimD. E no loop externo, e se chamássemos apenas o Paralelize, isso é algo que podemos fazer. E agora, de repente, as linhas vão ser feitas em núcleos separados para uma aceleração de duas mil vezes. Então, temos apenas quatro núcleos rodando aqui. Então, não é enorme. Se você tiver mais núcleos, será muito maior. Isso é algo que você não pode fazer com Python. Você pode fazer alguns processamentos paralelos muito básicos com Python, mas é literalmente criar processos separados e ter que mover a memória, e é bastante feio. Há todo tipo de complexidade em torno do bloqueio de intérprete global, e assim por diante também. É assim que é fácil em Mojo. E, de repente, temos uma multiplicação de matriz duas mil vezes mais rápida escrita do zero. Também podemos garantir que estamos usando a memória cache de forma realmente eficaz, fazendo o tiling, fazendo alguns bits de memória que estão próximos um do outro de uma vez, e reutilizando-os. Tiling é tão fácil quanto criar essa pequena função tile, em seguida, chamando nossa função tile. Então, agora temos algo que é paralelizado e vetorizado para uma aceleração de 2.170 vezes sobre Python. Podemos também adicionar um rolling para uma aceleração de 2.200 vezes. Então, vectorize um roll. Já está incorporado no Mojo. Então, nem precisamos escrever isso. Agora, há muita complexidade aqui, como qual tamanho do tile usamos, quantos processos, que tamanho de sim dê, toda essa desordem para se preocupar. E cada pessoa diferente que você implantar vai ter diferentes versões destas, ou ter memória diferente, eles vão ter diferentes CPUs, e assim por diante. Não se preocupe. Veja o que você pode fazer. Podemos criar uma versão auto-ajustada simplesmente chamando Auto-Tune. Então, se queremos um tamanho do tile ajustado automático, apenas dizemos, Mojo, experimente esses tamanhos diferentes de tile para nós, descubra qual é o mais rápido, compile a versão mais rápida para nós, coloque em caixa para este computador individual e, em seguida, use isso, paralelizado, tile, unrolled, vetorize, para uma aceleração de 4.164 vezes. Então, isso é bastante notável, não é? Agora, não é apenas álgebra linear. Podemos fazer coisas realmente iterativas, como calcular Mandelbrot. Então, podemos criar nosso próprio tipo de número complexo. E será um struct. Então, novamente, é para ser compacto na memória? Parece absolutamente padrão. Python, como você pode ver, multiplicando, subtraindo, usando as operações. E para criar o kernel Mandelbrot, nós apenas tomamos a equação clássica de Mandelbrot, equação iterativa, e colocamos em Python aqui, e então podemos chamá-lo um monte de vezes em um loop, retornando no momento apropriado para calcular o conjunto de Mandelbrot. Tudo isso é muito bom. Isso funcionou? Seria bom ver isso. Então, como você olharia para isso? Bem, seria bom usar Matplotlib. Não se preocupe. Cada biblioteca de Python funciona no Mojo, e você pode importá-la. Veja, o plot é Python Import Module Matplotlib. MP é Import Module, NumPy. E o resto, este é realmente o código Mojo. Mas também é o código Python, e ele funciona. E eu não sei se você se lembra, mas Chris realmente disse que o Mandelbrot é 35 mil vezes mais rápido do que o Python. E isso é porque também podemos fazer uma versão ainda mais rápida, onde estamos lidando com isso com SIM e D, e podemos realmente criar o tipo de algoritmo iterativo que você simplesmente não pode fazer em Python, mesmo com a ajuda de coisas como NumPy. Isso é algo que é realmente único para Mojo. Então, agora temos algo aqui que é incrivelmente flexível, incrivelmente rápido, pode usar o hardware que você tem, não importa o que seja. E é realmente compreensível para programadores de Python, como você e eu. Acho que finalmente estamos em um ponto onde vamos ter algo onde eu realmente gosto de escrever redes neurais. Obrigado. 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 Obrigado.